Se você quisesse acessar o coração, talvez porque quisesse colocar um estente em uma artéria coronária para abri-la. Talvez você precise acessar uma válvula, ou talvez um dos nódulos do coração que passa pelo tórax possa ser muito traumático. Mas você tem outras opções. Você poderia entrar através de uma artéria ou veia femoral, que o levaria à artéria ilíaca externa, artéria ilíaca comum, a horta. E então a horta, é claro, dá uma volta e coloca você bem próximo de onde as artérias coronárias estão saindo do coração ou para o lado esquerdo do coração. Se você seguir as veias, isso o colocaria no lado direito do coração e no átrio direito. Você também pode entrar pelo pulso. Uma das artérias do punho levaria você à artéria braquial, à artéria axilar, à artéria subclávea e novamente à horta, dependendo do que o paciente pode tolerar. Assim, você pode acessar o coração através de outros vasos sanguíneos importantes.